Nem despede o mensalão, já de cara me aparece o Lava Jato Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Olha eu aqui de novo, tô de volta meu povão Vai falar de baixaria, Lava Jato e Mensalão Eu vim, foi pela TV, o Brasil todo assistiu Coitadinho, não tem culpa do dinheiro que sumiu Inflação ninguém segura, e quem paga é o nosso povo Mexeram na Petrobras e lá vem bombar de novo Vai falar de baixaria, e o povo que paga o pato Vai falar de baixaria, o dedinho é o puto outro que come no mesmo prato Esse é o nosso Brasil A maior repinaria de nome internacional Patrimônio milionário foi parar no tribunal Lava Jato e Mensalão, quando a imprensa descobriu Chamou a atenção do mundo, que vergonha pro Brasil O povo desorienta, porque não aguenta mais O pai foi pro buraco, e o real como é que vale Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria, e o povo que passa o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Mas tá sendo investigado, jurando de pé no tio Apontando seu colega que não fez nada sozinho O país do exterior, tá cheio de zunzu Teve até jogo da copa, que engoliram sete a um O Brasil não tem conceito, tão dizendo esse boato Nem de estédio, nem salão, e me aparece um Lava Jato Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria, e o povo que paga o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria, e o povo que paga o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Aô, Pachão! Aô, Pachão! Você chegou em minha vida, o coração tocou Como fera selvagem me dominou Me pegou de jeito infeliz contigo O tempo passou e eu com você Agora me pede pra te esquecer E não quer saber mais de viver comigo Me tirou de vez Da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo De tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Aô, Pachão! Não vai ser fácil te esquecer jamais Você chegou em minha vida, o coração tocou Como fera selvagem me dominou Me pegou de jeito infeliz contigo O tempo passou e eu com você Agora me pede pra te esquecer E não quer saber mais de viver comigo Me tirou de vez Da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo De tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Me tirou de vez Da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo De tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo De tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Não vai ser fácil te esquecer assim Por que será que a gente acaba sempre insolida A noite quando a gente encontra estamos só nós dois Em meio de tudo Em meio tanta desavença Caso complicado Depois das brigas Depois das brigas Nos apaixonados Sem transar de novo Fica pra depois Depois chora Depois chora Me agarra Me agarra Vem pedir perdão Amor, desejo e tentação Me faz o amor que eu queria Que amor é esse Que amor é esse Desse que sou dependente Desavença magoando a gente E desacento todo dia Por que será que a gente acaba sempre insolida A noite quando a gente encontra Estamos só nós dois Em meio de tudo Em meio tanta desavença Caso complicado Depois das brigas Nos apaixonados Sem transar de novo Fica pra depois Em meio de tudo Em meio de tudo Me agarra Me agarra Me agarrou Que amor é isso Sempre jamais Des impeachment Des works Me agarrou É a noite Uma... I... Alfa... A CIDADE NO BRASIL Era noite, estava frio, acompanhado pela lua Uma solidão em mim, caminhando pelas ruas Bem na praça da matriz, avistei num canto ali Uma jovem muito linda, eu parei não resistir Vi que ela estava só, começamos conversar Um romance entre nós, quando vi tava rolar Tivemos um momento, o mais lindo que vivi Ficou no meu pensamento, que eu nunca esqueci Naquele instante nós, vivendo de emoção Ela foi o anjo bom, fez bem pro meu coração Todo dia volto ali, pretensão de reencontrar Aquele anjo bom, que perdeu do meu olhar Sento no banco da praça, esperando acontecer O destino outra vez, faço o anjo aparecer Tivemos um momento, o mais lindo que vivi Ficou no meu pensamento, ficou no meu pensamento Ficou no meu pensamento, que eu nunca esqueci Sento no meu pensamento, que eu nunca esqueci Sento no meu pensamento, que eu nunca esqueci Ficou no meu pensamento, que eu nunca esqueci Ficou no meu pensamento, que eu nunca esqueci Sento no meu pensamento, que eu nunca esqueci Tô dividido, tempo perdido Não dá pra nós Eu já nem sei, mas o que faço Tá tão ruim Tento entender Por que você me trata assim Tempo perdido, amor bandido Não dá pra gente Tô machucado, coração quebrado Mas consciente E nossa estrada tá complicada Não segue em frente Tempo perdido, amor bandido Não dá pra gente Tô machucado, coração quebrado Mas consciente E nossa estrada tá complicada Não segue em frente Tô dividido, tempo perdido Não dá pra nós Eu já nem sei, mas o que faço Tá tão ruim Tento entender Por que você me trata assim Tempo perdido, amor bandido Não dá pra gente Tô machucado, coração quebrado Mas consciente Tento entender Por que você me trata assim Que nossa estrada tá complicada Não segue em frente Tempo perdido, tempo perdido Tempo perdido, amor bandido Não dá pra gente Tempo perdido, amor bandido Não dá pra gente Tempo perdido, amor bandido Não segue em frente E nossa estrada tá complicada Não segue em frente Música A dor e por onde passou, não esqueceu de mim Agora diz que arrependeu e pede pra voltar Pena que foi muito tarde, não te quero mais Surgiu uma nova paixão, como o seu lugar Quando foi pra ir embora, eu disse pra você E era tudo ilusão, eu não queria assim Saiu e sem olhar pra trás, não quis nem saber Fechou meu coração partido dentro de mim Eu vou virar minha cabeça Foi você que levou fora Mas eu nunca imaginava Quando eu menos esperava Fechou as mal e foi embora Quem ama não trata assim Eu dizia pra você Foi pisando meu vídeo Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Foi pisando meu vídeo Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Quando foi pra ir embora, eu disse pra você E era tudo ilusão, eu não queria assim Saiu e sem olhar pra trás, não quis nem saber Deixou meu coração partido dentro de mim Eu vou virar minha cabeça Foi você que levou fora Mas eu nunca imaginava Quando eu menos esperava Fechou as mal e foi embora Quem ama não trata assim Eu dizia pra você Foi pisando meu vídeo Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Foi pisando meu vídeo Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Alô Goiás, cidade de Jatai Grande abraço Vai, 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 vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar A mão enterrada A mão enterrada Pensando que vou penar Não tem perigo Eu ficar aqui sozinho Enquanto isso Enquanto isso Vou pular de galho em galho De voltação Tu lembre como passarinho Vai, vai, vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Vem de semana Vou curtir só nas varadas Quero ficar com a mulherada É só ficar com a mulherada É só ficar com a mulherada Curtição sem compromisso O pior eu faço isso Vou amanhecer na paia Vai, vai, vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Vai, vai, vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Vai, vai, vai Vai se arrepender Vai querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Aô, nordeste cidade de Aracaju Onde o pensamento vai De carona Com a solidão Te procuro Mas não vejo Pra onde foi minha paixão Quem eu amo Quem eu amo Foi embora E por isso Eu estou assim Talvez possa que um dia Que a saudade vem pra mim O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro não vejo Procuro não vejo Meu bem O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem Um vazio dentro de mim Muito só estou aqui Toda hora Toda hora Relembrando Quando vi você partir O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro não vejo Meu bem O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem O tempo vai O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro não vejo Meu bem O tempo vai O tempo vai O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem O tempo vai Aô Boa sada Simora dança Tchê 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 Alô, DJ, fecha o peito, deixa gato, mulherada, pega o bando, poeirão, vai levantar Pode forró, anda agora, pisadinha, desce o uísque, pagatinho, que te amigo, vai rolar No vucu-vucu, que a nega molha de suor, arrasta a pele, levanta a pó, vai balançando o pancadão A nega Jamie tá pungando no cangote, rebelando, pisadinha, envelhecendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebelando até o chão, é chão, é chão, é chão Olha, megana, bate e dá no pancadão, sim, bora, galera! Tchê, tchê, tchê! Alô, já tá aí, meu amigo doutor Antônio Lema! Alô, DJ, fecha o peito, deixa gato, mulherada, pega o bando, poeirão, vai levantar Pode forró, anda agora, pisadinha, desce o uísque, pagatinho, que te amigo, vai rolar No vulco, vulca, nega molha de suor, arrasta a pele, levanta a pó, vai balançando o pancadão A nega Jamie tá pungando no cangote, rebelando, pisadinha, vai descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebelando até o chão, é chão, é chão, é chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão E vem descendo, rebelando até o chão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão E vem descendo, rebelando até o chão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão E vem descendo, rebelando até o chão Tá chão, tá chão, tá chão, tá chão Olha a pegada, bate e dá no dragão Simbora gente, eu quero ver, vai Chê, chê, chê Já faz tempo, alguns anos, mas eu nunca esqueci Era uma manhã tão linda, você decidiu partir Dizendo não dava mais, que o amor chegou ao fim Partiu, mas deixou a saudade, que até hoje vive em mim Hoje choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pelas ruas Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Já faz tempo, alguns anos, mas eu nunca esqueci Era uma manhã tão linda, você decidiu partir Dizendo não dava mais, que o amor chegou ao fim Partiu, mas deixou a saudade, que até hoje vive em mim Hoje choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pelas ruas Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Choro, choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pelas ruas Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Choro, 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 choro Choro, 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 choro Choro, 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 choro Choro, 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 choro 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 Choro, choro Choro, choro Baby, aonde é que está você? Baby, será que esqueceu que existo? E a Ju é meu pensamento, te busco longe no infinito Baby, tenho asas pra voar Baby, meus olhos não podem te ver Baby, você é meu mundo, meu universo é você Baby, 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 não sei pra onde você some Procuro todo o universo, baby, eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, me saudar você Sempre, baby, vou te amar Baby, 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 não sei pra onde você some Procuro todo o universo, baby, eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, me saudar você Sempre, baby, vou te amar Baby, aonde é que está você? Baby, será que esqueceu que existo? E a Ju é meu pensamento, te busco longe no infinito Baby, tenho asas pra voar Baby, meus olhos não podem te ver Baby, baby, você é meu mundo, meu universo é você Baby, 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 não sei pra onde você some Procuro todo o universo, baby, eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, me saudar você Sempre, baby, sempre, baby, vou te amar Baby, 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 não sei pra onde você some Procuro todo o universo, baby, eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, me saudar você Sempre, baby, vou te amar Baby, me saudar você Quantas vezes implorei Quantas vezes eu chorei Por você Aquela maldita hora Fez as mal e foi embora Nem quis saber Sem eu menos despedida Um adeus da minha vida Sem compaixão Eu fiquei desarrumado De paixão todo quebrado Arrebentou meu coração Me fez chorar, me fez sofrer Difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Viver E ter mais outra chance, amor Vem curar a minha dor É difícil sem você Me fez chorar, me fez sofrer Me fez chorar, me fez sofrer Difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Viver Me dê mais outra chance, amor Vem curar a minha dor É difícil sem você Me fez chorar, me fez sofrer Difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Me dê mais outra chance, amor Vem curar a minha dor É difícil sem você É difícil sem você Me fez chorar, me fez sofrer Me fez chorar, me fez sofrer Difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Me dê mais outra chance, amor Vem curar a minha dor Vem curar a minha dor É difícil sem você Me dê mais outra chance, amor Vem curar a minha dor É difícil sem você Me dê mais outra chance, amor Tá difícil É tão ruim Seu adeus faz tanto tempo Ainda está doente em mim A dor distante A dor distante A dor distante E desejo em nossa cama Abraçar e te sentir Outra vez querem ouvir De você que ainda me ama E sou perdido E sou perdido Perdido Que já nem sei mais quem sou Feito neste estou agora Por aí jogado fora Bem assim que hoje estou Não fiz de tudo Deste ano sou independente Mas confesso estou carente Não consigo te esquecer Esse imploro Pra você voltar pra casa Esta solidão me arrasa Tá difícil de viver A dor distante A dor distante Estante E desejo em nossa cama Abraçar e te sentir Outra vez querem ouvir De você que ainda me ama E sou perdido Perdido Que já nem sei mais quem sou Feito neste estou agora Por aí jogado fora Bem assim que hoje estou Já fiz de tudo Deste ano sou independente Mas confesso estou carente Não consigo te esquecer Desce e imploro Pra você voltar pra casa Esta solidão me arrasa Tá difícil de viver Desce e imploro Pra você voltar pra casa Esta solidão me arrasa Tá difícil de viver Desce e imploro Í,程 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí